Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre o Internacional contra o Palmeiras, o empate em 0x0, tô deixando agora aqui o estacionamento do estádio Beira Rio, tô sozinho hoje e tá tudo trancado aqui e a gente vai conversando sobre esse empate em 0x0 do Internacional contra o Palmeiras, teve vaia pro Mano Menezes, teve briga na arquibancada, o ambiente não tá legal, tá? O ambiente aqui não tá legal e tem um motivo pra isso, tá? Quitaboletos.com.br, parceiro do canal do Vaguinha, de longa data, tem algum problema financeiro? Quitaboletos resolve pra você. Quitaboletos.com.br, parcela o teu boleto, água, luz, telefone, internet, o que for, ele vai parcelar, Quitaboletos parcela em até 12 vezes, utilizando até 3 cartões de crédito, Quitaboletos.com.br, o link tá aqui embaixo, tem ainda o Pix antecipado. Eu tô, eu acompanhei todo o jogo, né? Em Portão 6 aqui e tô ali conversando com 5, 10 colorados que a gente consegue conversar ao longo do jogo e depois saindo do jogo, saindo até chegar ao estacionamento, o que eu senti? O sentimento é muito parecido com o meu. A gente treina a semana inteira e não vê nada diferente no Inter. Treina, treina, treina e não tem nada diferente. E é um sentimento ruim, né? Porque é um sentimento de frustração. Tu fica esperando, o Inter tá, a gente fica esperando, esperando, esperando e nada acontece. É isso, é isso. Espera, espera, espera e nada acontece. Espera chegar o Ener Valencia, nada acontece. Espera chegar o Arangues, nada acontece. Então a gente vai ficar esperando o River Plate, nada acontece. Então é muito difícil, cara, porque não tem uma jogada. O Inter não tem uma jogada trabalhada. O Inter não tem uma combinação de jogadas. E o Mano tá tendo tempo pra trabalhar. É muito complicado, cara, porque a gente fica esperando, a gente fica, sabe, não, agora vai. E o primeiro tempo contra o Palmeiras, com o Arangues, a gente viu o Inter um pouco melhor, assim, na saída de bola. Um pouco melhor, né, nas ações ofensivas. Mas muito pouca efetividade. Praticamente nada de efetivo teve o Inter. Teve um lance que o Ener Valencia chuta, o Everton defende, bota pra escanteio. Tem o escanteio, a cobrança na cabeça do Vitão. O Vitão mete a cabeça e o Everton faz a defesa. E mais nada. O primeiro tempo foi mais equilibrado, mas no segundo tempo o Palmeiras resolveu jogar. O Palmeiras jogou, tomou conta no meio campo, alugou o meio campo. Ganhou primeira, ganhou segunda bola, ganhou tudo. Ganhou tudo o Palmeiras. E nós assistimos o Palmeiras jogar. Nós não tivemos uma chance de gol. Uma única chance de gol sequer nós tivemos. Então, esse é o sentimento do torcedor. E eu tô aqui, gente. Eu tô aqui agora, tô saindo do estádio. Eu tô sentindo a torcida. Ao mesmo tempo que tem isso, que eu acho que é a maioria hoje, né? Da indignação de não ter um futebol convincente, não ter um futebol que nos anime, não ter um futebol que nos permita sonhar com uma classificação pra cima do River Plate. E mesmo assim, nós vamos sonhar, tá? Nós vamos sonhar que nós vamos passar do River Plate. Ao mesmo tempo, tem um torcedor que fala, pois é, mas humano. É pouco tempo de trabalho. Os reforços recém chegaram. O jogo foi de igual pra igual com o Palmeiras. O Palmeiras também não teve, assim, uma grande chance de gol. Teve algumas intervenções do John. Aliás, o John foi muito bem também, né? No jogo. Teve, na verdade, teve, né? Uma grande defesa no segundo tempo, que ele fica cara a cara. Acho que foi com o Hendrick já. Não me lembro. Tava um pouco distante. E o John faz uma grande defesa. Mas tira o John. O Bustos... O Bustos é... Não lembra nem de longe o Bustos do ano passado. Mas quantas vezes eu disse isso já sobre o Bustos? Quantas vezes eu já falei sobre o Bustos? Né? Esse ano. Que o Bustos não consegue ser o Bustos do ano passado. O mercado saiu, sentiu dores. O Arangue saiu, sentiu dores no quadril. O René não fez boa partida de novo. O René... Na parte defensiva, ok. Mas na parte ofensiva, ele criava situações. Hoje ele tropeçou na bola. Ele errou na escolha. Ele não acertou. O René foi muito mal. O Rômulo foi bem. Gostei do Rômulo. Acho que o Rômulo dá uma proteção ali ao sistema defensivo. Foi bem nos desarmes. O Arangues, eu já falei. Enquanto esteve em campo, foi bem. Combativo, o Arangues. Combativo, com um passe um pouco mais pra frente. Aí o Depena, mal demais. O Depena, de novo. De novo, vamos falar do Depena, né? Mais uma vez o Depena não consegue jogar bem. Aí o Alan Patrick... Nitidamente o Alan Patrick estava esperando a bola do jogo pra ele achar o Ener Valencia. Não achou. O Alan Patrick também não fez uma grande partida. Wanderson igual. Wanderson, Bustos e Depena estão no mesmo time hoje. No mesmo time. Os três, no mesmo time. No mesmo time do nada. Não produz. Não é efetivo. Não tem nada. Os três não conseguem resolver a vida do Inter. E são três jogadores. São três jogadores. Quando a individualidade... Quando um jogador, o individual, um, um, um vai mal... É porque o cara tá mal, tem algum problema, né? Mas quando muita gente vai mal... Tem alguma coisa de coletivo que não funciona. Que o treinador não consegue resolver. E nós estamos vendo o ano passar. Nós estamos vendo o ano ir. Campeonato Brasileiro? Não vou dizer que o Inter vai ganhar Campeonato Brasileiro aqui. Senão, vocês vão me chamar de louco. Não vou dizer que o Inter vai ganhar Campeonato Brasileiro aqui. Vocês vão pedir pra me internar. Libertadores da América. O River foi campeão argentino. Nós vamos ganhar do River. Eu vou pra Argentina, cara. Eu vou pra Argentina. Eu vou com tudo pra Argentina. Eu vou sonhando pra Argentina. Que nós vamos fazer um bom jogo lá. E vamos resolver aqui no Beira Rio. Que a nossa torcida aqui, de novo, apoiou o time até o fim. De novo, a torcida apoiou. Eu vou... Nós vamos acreditar. É assim. Eu tava falando com o meu amigo Thiago Leino hoje, antes do jogo. Grande Thiagão. Nós tomamos porrada. Não ganhamos. Perdemos. Eliminação na Copa do Brasil. Eliminação no Campeonato Gaúcho. E nós continuamos acreditando. A outra divisão que eu queria falar, nitidamente, eu não sei se esse foi o motivo da briga que aconteceu ali à direita das cabines de imprensa. Dois torcedores se pegaram na pancada, saíram no soco e outros interferiram. Não sei qual foi o motivo. Mas, nitidamente, a gente consegue perceber uma divisão entre a torcida, entre aqueles mais exaltados que querem a cabeça do Mano Menezes, que querem a saída do Mano Menezes. E aqueles outros torcedores que não querem, que entendem que o time é fraco, que o elenco é fraco, que a culpa é do Barcelos. E isso é natural, gente. É natural. E eu entendo até que vocês me critiquem. Porque tu passa pano no Mano. Não é nada disso. Passa pano no Mano, passa pano na direção. Eu estou tentando entender aqui o que está acontecendo. Eu estou, sabe? Eu estou tão chateado quanto vocês. E isso nós não perdemos o jogo, né? Mas é nítido que há essa divisão. Há um ambiente extremamente bélico entre os torcedores. E não é legal. Não é legal. Eu estou saindo aqui, estou pegando neste momento a Avenida Ipiranga para voltar para a minha casa. E o que eu vou dizer para vocês? O sentimento é esse, de frustração. É um sentimento de frustração. Sai Mano Menezes, fora Mano Menezes. Agora, faltando 15 dias para o jogo contra o River Plate. Se vocês me disserem assim... Ah, o fulano vai entrar e vai resolver o problema do Inter. Que o Mano não consegue. Bom, eu troco. Mas eu não acredito. Que um técnico chegue agora e resolva o problema do Inter. Pensando a Libertadores da América. Ah, mas vamos tentar então. Porque com o Mano não adianta. Quem sabe a gente tenta. Tá bom. Só que não vai acontecer. A direção do Inter não vai trocar o treinador. Não vai trocar o Mano Menezes agora. Tá? Não vai acontecer uma troca no comando técnico do Inter neste momento. Abraço, galera. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado a todos os colorados que me abraçaram antes do jogo. Lá no Barca Aureia. No Portão 6. Obrigado a todos de coração. Tamo junto. O vídeo não é a melhor qualidade. Mas é um vídeo pós-jogo, né? Tem que ser assim. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.